Mataram no piso? Não, ok galera Aqui uma cobra O tamanhão dela Menor do que um cibó Oba, cobra aí Cobra é essa, Vede? É uma jiboinha Uma jiboinha Aqui na vila o cibó Cobrita Olha a língua Vai cobra, vai cobra Cobrita Fazer o que para ela correr? Quis correr agora Cobrita Correu Pequenininha Cobrita Cobrita Vai ficar aí